E aí você tem essa opção, né, de procurar uma casa com porão e com sótão Só que eu preferi só sótão mesmo, porque aqui não tem terremoto No Brasil não tem terremoto Furacão, não tem furacão aqui Aqui tem Ridimun Ai, o Ridimun Ah, um negocinho rodando, uns papéis O menino entra dentro do Ridimun correndo Aqui tem fumo Pensando, né, que vai encontrar o saci ali dentro, mas não tem Uma coisa que eu percebi quando eu mudei pra essa casa nova Que eu sou adulto Eu tava, cara, eu tava resolvendo assunto no banco Tem noção do que é isso? Eu ia pagar a conta no banco Eu tava conversando, mas, cara, as taxas Eu virei um adulto, cara Eu tô nessa casa nova, eu me tornei a pessoa que eu mais criticava na minha vida A minha mãe Toda visita que chega aqui, eu apresento a casa todinha igual a minha mãe Vem cá, mulher, vem ver aqui os quartos Todinha, minha mãe Aqui é o quarto de visita Esse negócio tá no chão, hein, porque não deu tempo ainda, meu, que eu tô com a comida no fogo Aí fica as coisas no chão, as cachorras pegam tudo Que é o quartinho das cachorras Acorda! É hora que tá dormindo Pô, mulher, o dia todinho que deu o dar dormindo Uma carga de preguiça Esse cachorro, meu Deus Eu tô ficando idêntica Ela só começa a lavar roupa, usando baby doll Pintar minhas unhas de rebu Pintar os cabelos de acaju Eu viro minha mãe todinha Toda mãe pinta as unhas de rebu Ou maçã do amor E pinta os cabelos de acaju Pensa que tá nova Mãe tem 52 anos Pintou os cabelos de acaju Pensa que tem 26 E aí que eu tô percebendo Que eu tô virando adulto, cara Eu tô numa casa nova Eu tô me preocupando com cor diferente Eu tô virando a minha mãe Eu não tenho mais paciência Ontem eu tava jogando futebol Que agora eu sou jogueiro, né papai? Eu jogo fácil E o menino foi levantar a bola Jogou terra dentro do meu olho Meu amigo, você precisava ver Como eu tava puto Porque caiu uma terra dentro do meu olho E eu tô até hoje de manhã Com essa desgraça Que eu sei que ele tá aqui, ó Tem quando tu sabe que o Cisci tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele não tá aqui Ele tá aqui, ó Eu faço assim, ó Eu sinto ele grosando assim Essa merda Não tenho paciência Não tenho disposição mais pras coisas Eu chego num lugar que tem piscina Pessoal, vamos entrar na piscina Minha cabeça começa a processar Puta merda, eu vou ter que entrar na piscina Tá gelada essa merda Eu não vou aguentar Vou ter que sair Quando sai, tem que se enxugar ainda Depois de se enxugar Tem que ir tomar banho Porque o povo mija na porra da piscina Tu tá dentro d'água e sai sujo Não entendi Aí eu respondo Não, eu vou ficar só aqui na beirada mesmo Olha só os pés Aí eu fico ali enchendo o saco Do menino Que menino sim tem disposição pra uma piscina Meu amigo, uma criança Quando vê uma piscina Ela entra sete horas da manhã Sai meia noite Ela pode não saber nadar Ela fica assim, ó Vambora brincar do pega Tu nem me pega Tu nem me pega Ela sai de dentro da piscina de noite Parecendo um velho de 85 anos As mãos tudo engiadas E nós botando medo dos meninos Eita, aí não sai mais não Vai ficar assim pra sempre É não Eu vou ficar com mão de ver pra sempre Eu não quero ninguém É mãe O homem tá sendo com quatro mãos de velho, mãe E vai ficar assim Não volta mais não Eu fico botando medo dormindo Porque é minha diversão Entrar na piscina Vou nada Agora quando eu me empurro na piscina Aí eu fico Porque também já tô lá, né Aí dá trabalho pra sair Adulto saindo de piscina Corra mais escrota que tem A criança ela vem nadando Ela sai e parece só a comer O adulto não Ele fica parecendo um cachorro Tentando sair da água Porque eu só assim, ó E bota a mãe gemendo Bota um pé pra cima E hein Tentando sair da água